Olá, olá, aqui é o Sérgio Borges e esse é mais um vídeo do Guia em São Paulo, um canal que fala sobre São Paulo e sobre as coisas de São Paulo. E hoje eu tô aqui no Festival da Cultura Coreana, tô no bairro do Bom Retiro, para ser mais específico, e tá rolando um festival bem bacana sobre a cultura coreana. Um festival que tem música, comida, dança, tudo que envolve a cultura de um povo que já faz parte da cidade de São Paulo. Então, fica aí, vai ter muita coisa bacana, vou mostrar um pouco pra vocês o que tem nesse festival. Vão ser dois dias, hoje é sábado, vão ser sábado e domingo. Vamos lá! Então, vamos lá, dei uma parada aqui, vou procurar mostrar um pouco pra vocês, pode ser que tenha um barulho de fundo, acredito que dá pra ouvir aí tranquilamente. Vou começar a mostrar, podem ver aqui atrás, ó, tá lotada aí, as barraquinhas de comida estão todas lotadas. Espero que eu consiga comer alguma coisa, porque esses dias, quase um mês atrás eu fui, no Tanabata Matsuri, que é um festival também da cultura mais japonesa, e não consegui comer nada lá. Mas eu me arrependi, vou ver se eu como alguma coisa aqui. Vamos ver, vai ter shows, vai ter música, dança, e eu vou ver também se eu consigo entrevistar alguém que possa falar sobre o evento, possa explicar pra nós a importância. É isso aí, vai ter bastante coisa. Fica aí com esse vídeo, pelo, pelo que eu tô vendo aqui, só pelo passeio que eu dei aqui, vai ser bem interessante. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí são as atrações, né? Eu agora não sei o que é, agora são, acho que eu sou quase uma hora, vai ter K-pop, teve agora pouco coral das mães, vai ter apresentação, Brasil Taekwendo, bastante coisa. Então você vê, desse lado aqui, nós temos o palco, que é onde acontecem as atrações, nós temos uma exposição também ali de fotografias em comemoração, 60 anos da imigração coreana no Brasil, e do lado de cá é onde o povão gosta, né? É a parte da comida, vou ver se eu consigo comer, tô falando bastante porque o cheiro tá bom, viu? O cheiro é convidativo. Esse espaço aqui é bem interessante no Bom Retiro, né? Nós temos ali um lado de lá um prédio da polícia, centro Paulo Souza ali, que é aquele prédio lá no fundo, e aqui nós temos esse espaço que é onde tá rolando a exposição de fotografias. Então a fila é grande ali, vou ver se diminui, pra depois eu ir lá. Canção de vento, será que é essa a próxima atração? Engraçado que tá caindo, moço, moço. Bolhas aqui, parece que até é coisa do evento, mas não, é a natureza mesmo, deixando o ambiente ainda mais belo. E agora é a hora do nosso hino nacional, hein? E agora é a hora do nosso hino nacional, hein? A gente, 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 a gente Vamos dar uma espiada aí no que temos aqui, seu nome em letra em coreano, vamos ver como é que fica. Como é que fica aqui em São Paulo, Sérgio? Não, pode ficar aí à vontade. Tranquilo, obrigado. Vamos para o lado de lá. Com licença. O que eu estou percebendo, é lógico, eu já imagino, há bastante jovens, principalmente os jovens que têm se interessado no mundo inteiro, não é só no Brasil aqui não, no mundo inteiro, sobre a cultura coreana. E você vê bastante jovens, mas você vê também muitas famílias, você vê, sei lá, pai, mãe, tia, juntos, temos aqui. Fotos com celular, com roupas, né, com suas fantasias. Aqui, lollipops. É, não é só comida não, é que a barriga falou mais alto, eu estava sentindo o cheiro, mas não tem só, com licença, obrigado. Mas não tem só comida não, e vocês podem perceber que está bem cheio. Estou procurando gravar um pouco mais devagar, porque eu gravei muito rápido, uns vídeos atrás aí. Peço desculpa, não ficou legal não, aí comida, então vamos ver como é que é o nome. É que gravar em São Paulo, principalmente em eventos abertos assim na rua, não é fácil, né. Não é fácil pelos motivos que nós já sabemos. Então, ali, Joy, Korean Food, ali deve ser alguma bebida deles, unicoy ou black holes, acredito. Se eu estiver falando bobeira aí, alguém, se estiver vendo esse vídeo, conheça melhor do que eu, pode comentar aí. Comida coreana, um buraco aqui, opa, tomar um cuidado, senão vai ficar bonito o vídeo. Comida coreana, tem um tal de um cachorro quente que eles falam, que é o estilo coreano, que eu fiquei curioso em conhecer. É, não é só coreano não, tem habitaciones da Venezuela, tem mais coisas aqui de outros países também. Tokipok, tradicional, sabor apimentado, bom. Me desculpe quem gosta de pimenta, mas daí já não é pra mim, viu. Pensa num cara fraco pra pimenta, sou eu. Só aquele prato ali, com certeza, não será um que eu vou comer. Tem uma igreja também belíssima, que acompanha esse espaço. Vou tentar dar um giro aqui, pra quem não conhece a região ali, ó. Prédio que eu falei da polícia. Uma igreja ali, e alguns espaços destinados à arte. Tem uma espécie de, vamos dizer assim, hot dog coreano, né. Bonito, hein. Eu acho que vai ser esse aí que eu vou experimentar. Legal. Correria, correria aqui, gente. Muita gente. Temos a polícia ali, isso é bom, né, pra ajudar um pouco o evento. Porque, infelizmente, temos os malandros aí que estragam a vontade das pessoas de boa-fé e o evento com pessoas de boa-fé, né. Ainda bem que eles estão aí, na preparação aqui da comida. Olha que legal. Eu ainda não consegui comer, porque as filas estão gigantes. Eu vou ver se depois, na hora que diminuir, eu vou comer. Parar de falar muito, as bebidas aí. Eu acredito que essas bebidas são algum tipo de bebida típica. Vamos ver se... Aqui tem mais gente, aqui. E aí, agora eu vou entrevistar aqui os cantores de K-pop. Brincadeira. Aí tem aí um... Como se fosse a imagem de um bebida típico de cantor de K-pop. E o pessoal não para de ver aqui, então... Tirar foto com esses artistas. Eu ainda não sei o nome, eu vou descobrir. Quem são eles. Vou ser bem sincero com você. Não conheço. Tem muita coisa que eu estou tomando conhecimento. E... Muita gente tirando foto ali. Está rolando essa exposição de fotografias em comemoração aos 60 anos da imigração coreana no Brasil. Está bem legal a entrada. Está cheia, viu? Dá uma olhada na fila aí para entrar. Porque é bom que você tenha uma visão privilegiada aqui do evento, da parte do alto. Espero que o YouTube não encrenque com as músicas. Porque aqui é quase impossível gravar sem ter o som de fundo, né? Quando não tem apresentação ao vivo, tem música tocando. O sol tem aqui e não para. Está mais concorrido que a comida. É todo mundo querendo tirar foto. Com ele. Há vai, é isso. É adulto, é criança, é todo mundo querendo tirar foto aí, ó. Fala aí, rapaz. Agora estou invocado, hein, ó. O Zia ganhou até uma credencial invocada aqui para participar do evento, hein. Vai brincar. Aliás, vamos aproveitar o momento, né, para você que se inscreveu. Se você quer ver no canal, dá essa força, um curtíssimo, gostar do conteúdo, é ótimo. Porque aqui eu falo sobre São Paulo, sobre as coisas de São Paulo, sempre com o meu olhar, é óbvio, né? Então eu vou dar dicas, eu vou mostrar, é, gente, eu vou mostrar passeio, mas eu vou mostrar também coisas que fogem um pouco do cotidiano, de quem só fala de assuntos relacionados ao turismo. Ainda é falar da cidade de São Paulo como um todo. Curti aí. E aqui temos mais coisa aqui, canhão de pipoca de arroz. O princípio da máquina é simples, ao colocar os grãos de arroz em um recipiente sob pressão, selado e aquecido, a pressão do recipiente aumenta. Quando a tampa do recipiente é aberta, ele faz com que o som autodestouro, por isso também é chamado de canhão. Como é que nós vamos ver esse canhão aí? Vamos filmar um pouco aqui. Então mais comida aí, bastante coisa, gente. Tem uma representação artística aqui, um quadro bonito também, quanto isso, vamos olhar. Opa, tá tudo curioso aqui. Isso aí ele estoura mesmo, o que ele tá falando ali? Demora muito tempo. É só aguardar que vai? É, quanto você acha que falta pra ele aí? Tá, começou agora. Valeu. Vai ter o estoura aí. Tá todo mundo esperando. E eu nunca tinha visto. Cheirinho, 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 cheirinho de pipoca, rapaz. Legal. E aí, coisas da cultura, da vasta aí, que a cultura corre aí, né? E aí nós temos um caminhão da RedeTV com alguma ação descendente do sol. Deve ser o que, uma novela, algum tipo de novela. O pessoal tá numa fila pra entrar ali. Não sei se são os atores que estão aí dentro. Mas, uma ação aí do festival. Um banner que fala alimentos coreanos mais consumidos no Brasil. Pode passar, com vontade. Com certeza eles devem ter um embasamento. Bebidas com pedaço de uva, bombom, coco, pano, ramen, salgadinhos, tortinha de chocolate com marshmallow, palitinho de chocolate, soju, pasta de pimenta e cup noodle. Eles são os mais consumidos no Brasil de alimentos coreanos. E temos aqui. É uma espécie de, que é tirar gosto isso aí? É um pouquinho apimentado, viu? Veja, ó, veio apimentado ali. Vamos lá, vamos ver se eu vou provar isso aqui, ó. Como é que é o nome dele aqui, ó? Quintidão. É... Aí aqui vem uma xícara de quinchinho, três colheres só pra ficar de quinchinho. Vamos lá, vamos experimentar. Ela falou que é um pouco apimentado, mas eu vou experimentar assim mesmo. Vamos ver. Estou aqui no canto pra experimentar. Vamos ver se é bom. Fala que é apimentado. Eu não gosto de apimentado, né? Mas não é muito apimentado, não. Gostoso, apimentado. Tá difícil, gente. Menos com papel e tudo. Não é muito apimentado, não. Gostoso. Aprovado aí. Tá fino, ó. Pessoal, tudo com papelão aí pra se proteger. Depois da chuvinha. Essas pessoas aí representam dentro da comunidade coreana, né? No palco ainda não entrou ninguém. Achei um pontinho bom aqui pra gravar, bem tranquilo. E o pessoal deve ser da PM, né? Que vão participar junto com, se não me engano, as mais coreanas. Tchau! 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 Amém. Olha a versão linda, olha a música. Você vê, musiquinha rolando, comida, o pessoal sentado aí, de boa, comendo. Mais um festival aí, aprovada pelo Rio de São Paulo. Hum, quem vê pensa. Agora falando sério, tá aprovadaça pro festival. Organização, segurança, limpeza, tudo. Vou ver se eu vou partir pra essa batata espiral aqui. E aqui dá pra você ver eles preparando ela, ó. Tem uma maquininha ali que o cara coloca a batata no palitinho. E aí ele vai deixando ela todinha cortada ali pra ficar espiral, ó. Vamos ver aqui, ó. É rapidinho, rapidinho ele faz uma. Vamos ver, ó. E aí ela passa ali pra um, uma bacia que a pessoa vai fazendo manualmente ali. Outro rapaz vai fazendo canelagem espiral antes de fritar. Não sei se passa alguma coisa. Bom, resolvi encarar aqui essa fila. Vamos ver, vou experimentar essa batata. Aqui ó, ele preparando uma batatinha. Que legal que ele coloca um tipo de um, não sei se é tempero. Que que é isso que ele coloca em cima da batata. Daqui a pouco eu vou descobrir. Esse é uma batatinha, vamos ver como é que é essa batata. É uma batata feita com pápica. Os dois temperos que tem lá é pápica e pimenta. Eu, por motivos óbvios, fui na pápica. E é gostosa. Uma batatinha frita com pápica. Demorou uns 40 minutos pra sair isso aí. E era uma das filas mais... Era uma das menores filas. Agora eu vou comer. Não tinha comido ainda batatinha frita com pápica não. E na boa é melhor que sal viu. Ficou mais gostosa. Ficou mais gostosa. Valeu. Tem um pouquinho de... Da arte e do dobradura. Ficou mais gostosa. 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 Amor o detalhe... Ficou lindo né? Ficou mais especial. Admiro quem tem o dom de fazer trabalhos manuais. Mas se eu for cortar uma folha, fica capaz de eu cortar errado. Aí ó, vamos fazer uma nave espacial. Um avião. Vocês dão um passo a passo aqui fazer um aviãozinho. Mas não é aquele aviãozinho, micho, no cadê a escola não, hein? Vai ensinar a fazer um aviãozinho aqui, ó. Vamos ver. Como é que vai ser avião. Obrigado. 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 baita. Obrigado. Obrigado. Obrigada a caligrafia e a cultura, falasse um pouquinho pra nós. Eu sou formada em marketing, mas eu comecei a criar conteúdo durante a pandemia, eu tenho a cultura coreana e hoje eu tenho um cérebro de livros coreanos e dou aula de caligrafia coreana. Como é que se deu? Agora foi curiosidade. Você fala que na pandemia você vem e começa a criar conteúdo voltado pra cultura coreana. Como é que se deu isso? Foi aquela coisa de ficar em casa ali ou não? Então, o que você falasse? Na verdade, eu já tinha uma página no Instagram que eu compartilhava muito de letra. Eu sempre gostava de desenhar letras. O que seria? De letra? De letra, tipo, caligrafia, só que é mais desenhada, né? Mais desenhada. Ah, ok. E aí eu comecei a fazer conteúdo sobre a música coreana, comecei a compartilhar no Instagram e aí as pessoas começaram a se interessar, comecei a compartilhar mais sobre a cultura, e aí eu vi que as pessoas estavam gostando e aí eu fui adaptando. Outra coisa que é bem bacana falar, você deve ter passado pelo processo que eu vejo, né? Eu sou uma pessoa que tem mais idade que você, e eu tenho percebido essa coisa da cultura coreana não só no Brasil, né? Virou uma coisa, não digo moda, que moda parece uma coisa que é passageira, mas é algo que veio pra ficar e vem crescendo no Brasil. Como é que você acompanhou esse processo? Eu tô falando alguma bobeira ou isso realmente é um... Dá pra ver aqui, jovens? É, isso na verdade é um programa do governo, né? Eles chamam até de Onda Hallyu, e é a exportação da cultura coreana ao redor do mundo. Então pra mim, é visivelmente claro, assim, como a percepção em relação à cultura coreana mudou muito aqui no Brasil, né? De um simples lugar, assim, antigamente as pessoas nem sabiam se procurando, sabiam onde ficavam, achavam que era a mesma coisa todos os países asiáticos, Mas hoje em dia era japonês, né? Eles misturavam. É, a gente fica em todos os mesmos estados. É, é. Mas hoje em dia tem muita gente, assim, a pessoa começou a se interessar mais no K-Pop, né? Legal. E aí agora tem outras áreas, né? Inclinária, língua coreana, né? Eu experimentei uma coisa. Tá, enfim, várias coisas. Cosméticos, é uma experiência coreana mesmo. Bacana, duas perguntas pra terminar que eu sei que você deve ter bastante coisa aí pra fazer. Primeiro, falasse um pouco da sua família. Quando que você vem pro Brasil? Você nasceu aqui? Como é que se dá isso, né? Eu vi que aqui são 60 anos de comemoração da migração coreana pro Brasil. Exatamente. Pra mim, eu acho muito especial a comemoração das 16 anos de migração, porque a minha mãe veio nessa primeira migração, né? É o primeiro navio da Coreia pro Brasil. Viu pra Santos, sim. Minha mãe veio no Porto Santo com a família dela, né? Legal. Tentar uma nova vida aqui num país local totalmente diferente do outro lado do mundo. Não choque. Então... Pra mim é muito especial, assim, pra eu celebrar 60 anos e ainda sem o embaixador desse evento. E é como se eu vesse a história da minha família, assim, no filme. Legal. Pra terminar, pra quem não veio nesse festival e, de repente, verá esse vídeo, não só esse ano, mas no outro ano, qual é a importância? O que você deixou de convite pra essa pessoa? Por que ela veio nesse festival? Eu mesmo no dia que eu vou falar no final, quando eu terminar aqui o vídeo. É... Esse ano a gente já tá na décima sexta edição, né? Desse vídeo de Váforo à cultura coreana. E a cada ano esse evento vem crescendo muito, né? E eu acho que esse tipo de evento é muito importante pra gente conseguir preservar a cultura coreana em um país tão diferente da Coreia. E eu acho muito bonito ver a comunidade se unindo pra compartilhar um pouco dessa cultura num país que é um país cheio de imigrações, né? Então, eu acho que é muito importante a gente conseguir vivenciar isso e respeitar, tipo, a gente escutou esse aqui no país. Tá dado o recado, hein? Obrigado, Vista! Muito obrigado! Até mais! Vão! 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL